Saite Boera 24 Horas, estamos aqui no estádio Antônio Carlos Magalhães Grande amistoso, Vasco e Flamengo, o bicho vai pegar atletas internacionais Marcando em presença aqui, vamos falar com o Dodó Dodó, bom dia, como é que está esse amistoso quando começou E como é que está o time do Vasco para esse grande jogo? Bom dia a Fabão do Boera 24 Horas, bom dia a toda a equipe do Boera 24 Horas A família do Boera 24 Horas, a nossa equipe está nesse momento muito bem preparada O ano passado perdemos o primeiro jogo, o placar de 3x1 Porque tinha alguns atletas nossos no entrega ao departamento médico Mas espero primeiramente, em nome de Jesus, hoje devolver aquela derrota que tivemos no jogo passado Vamos ver, hoje, o que eu espero em nossos atletas, primeiramente em Jesus Depois em nossos atletas, que possamos ter essa vitória Porque eu tenho certeza que a equipe do Vasco hoje está preparada E muito bem preparada para vencer a equipe do Menguinho Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!